legal amigos do canal território botafoguense você ligado comigo aqui no YouTube eu sou o Heraldo e hoje é sábado dia vinte de fevereiro de dois mil e vinte e um no ar mais um panorama de notícias hoje falando sobre o novo treinador do Botafogo Marcelo Chamusca anunciado na noite de sexta-feira após a vinheta eu volto com informações da chegada do novo treinador do Botafogo se inscreva aqui no território botafoguense ative o sininho das notificações e deixe o seu like Alô amigos do canal território botafoguense panorama de notícias deste sábado hoje falando sobre o novo treinador do Botafogo o Marcelo Chamusca treinador considerado o rei do acesso por ter conseguido êxito nas equipes em que trabalhou subindo de série D para série C e de série C para a série B e nesse último acesso com o Cuiabá da série C para a série B ainda construiu um grande trabalho até praticamente metade da série B contribuindo aí com o acesso é do Cuiabá para a série A um técnico rodado em território nacional com grandes êxitos nas divisões inferiores do futebol brasileiro o Marcelo Chamusca ele chegará o Botafogo trazendo consigo um auxiliar técnico e um preparador físico o auxiliar técnico do Chamusca será Caio Altoori filho do ex-treinador do Botafogo Paulo Altoori e o preparador físico será o Roger Gouveia uma comissão que já trabalha com o Marcelo Chamusca há algum tempo e esses profissionais chegarão para auxiliar os trabalhos lembrando que a comissão técnica do Eduardo Barroca foi embora junto com o treinador e o Botafogo hoje necessita desses profissionais para fazer um trabalho visando aí a próxima temporada o Marcelo Chamusca assinará contrato por dois anos com o Botafogo uma expectativa de um trabalho longo e duradouro era um desejo do presidente Durcésio Melo que espera é que o Marcelo consiga êxito consiga levar o Botafogo já em 2021 a ao acesso novamente voltando para a série A e assim o contrato permitiria esse trabalho do Chamusca na série B e uma eventual série A em 2022 o treinador viaja hoje sábado até o Nordeste aonde se encontrará com o seu empresário para discutir os últimos assuntos referente a assinatura de contrato e na segunda feira muito provável poderá desembarcar no Rio de Janeiro para sim é assumir a equipe do Botafogo reforce chegando é o técnico Marcelo Chamusca com esses reforços ainda terá muito tempo para pedir também uma lista de jogadores que possam agregar dentro das condições do Botafogo então é tudo indica que será um trabalho muito tranquilo nessa reconstrução do Alvinego nos cabe agora torcedores é prestigiar torcer acreditar e mandar muitas vibrações positivas aí para o novo comandante Marcelo Chamusca boa sorte professor que sejam dois anos é de muitas vitórias de um trabalho bem realizado e com certeza terá todo o apoio da torcida no Botafogo se inscreva aqui no canal território botafoguense ative o sininho das notificações deixe o seu like o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais um forte abraço um ótimo final de semana estamos juntos sempre com o nosso Botafogo e aí e aí e aí e aí